Muito bem, de volta por aqui, ao vivo, gravando o nosso programa aqui no melhor ponto de encontro dos nordestinos Olha, na zona sul de São Paulo, muito fácil acesso chegar até aqui Olha, Jardim Ibirapuera, aqui próximo a Calói, o Gui do Calói e também a Avenida Guarapiranga, certo? Eu vou falar aqui da melhor casa de show, hoje praticamente é a inauguração, nosso programa gravado ao vivo para todo o Brasil O nome da casa é Bolidense Show, o melhor ponto de encontro dos nordestinos Trazendo só as celebridades aos finais de semana, chegando eles para fazer ao vivo no palco pela primeira vez Olha, Gil, da Bahia e Cia Eu cheguei pra tocar no paredão, Gil da Bahia, meu irmão Swing é bom e a galera vai dançar, e as novinhas vão parar de rebolar Eu cheguei pra tocar no paredão, Gil da Bahia, meu irmão Swing é bom e a galera vai dançar, e as novinhas vão parar de rebolar E a mão na cabeça, mexa, mexa A mão na cintura, cintura, cintura E a mão na cabeça, mexa, mexa E a mão na cabeça, mexa, mexa E a mão na cabeça, mexa, mexa A mão na cintura, cintura, cintura Fozinha na cabeça, mexa, mexa E a mão na cabeça, mexa E a mão na cabeça, mexa, mexa E a mão na cabeça, mexa, mexa E a mão na cabeça, mexa, mexa Eu cheguei pra tocar no paredão Júlio da Bahia, meu irmão Suíga bonha, a galera vai gostar E a sovinha não para de rebolar Eu cheguei pra tocar no paredão Júlio da Bahia, meu irmão Suíga bonha, a galera vai dançar E a sovinha não para de rebolar A mão na cabeça, mesa, mesa A mão na cintura, cintura, cintura E a mãozinha na cabeça, mesa, mesa Júlio da Bahia, meu irmão, também da loucura A mão na cabeça, mesa, mesa A mão na cintura, cintura, cintura E a mãozinha na cabeça, mesa, mesa Júlio da Bahia, meu irmão, também da loucura Isso é programa do Cacapa Júlio da Bahia, meu irmão E esse é de nossa autoria pra você, Gostinho E ao vivo Júlio da Bahia, companhia pra você Samba Júlio da Bahia, meu irmão, também da loucura Madrugada E eu aqui te esperando E você na farra zoando Esquece de nós dois Cansei de esperar pelo que você não pode me dar Me deixa sempre sozinha e eu nunca sei onde você está Chega no outro dia tentando me convencer Que sem você eu não vivo mais Agora eu vou te dizer Eu não quero mais Então me deixa em paz Não me procure mais Você não é capaz de me fazer feliz Eu já me decidi Prefiro ficar sozinha do que viver infeliz Melhor você sumir Chega a valer nas telas no maestro E essa é a nossa pra você, Gostinho Juntava aí, companhia Samba E sobe, se fica comigo ou sobe A cidade fez e responde Eu não aguento essa indecisão Madrugada, eu aqui te esperando E você na parra zoando Esquece de nós dois Cansei de esperar pelo que você não pode me dar Me deixa sempre sozinha E eu nunca sei onde você está Chega no outro dia tentando me convencer Que sem você eu não vivo mais Agora eu vou te dizer Eu não quero mais Então me deixe em paz Não me procure mais Você não é capaz de me fazer feliz Eu já me decidi Prefiro ficar sozinha do que viver infeliz Melhor você sumir Melhor você sumir Melhor você sumir Cadê as palmas gente Rapaz Eu nunca vi No mundo Um estado tão grande Como o estado da Bahia Ter tanta gente boa Famosa Que canta bem Parece que o povo da Bahia Não gosta de trabalhar Só gosta de cantar Porque a maioria das pessoas Que vem no meu programa Eu falo De onde é? Da Bahia De onde é? Da Bahia Que lugar da Bahia tu é menino? Olha só Sou de Jequié Jequié Geralmente Itajuru Distrito de Itajuru Jéssica Cruz São Paulista São Paulista Essa que eu conheço Tem mais ou menos Quase uns 20 anos Bem menos Bem menos Uns 15 É por aí Uns 15 É legal Olha pra vocês que não conhecem Às vezes você está do outro lado da tela E aquela pressa danada Querendo saber o nome da banda E o nome do cantor Peraí gente Vou falar Esse aqui Que está no nosso programa Cantando ao vivo Pra todo o Brasil É ele Gil Da Bahia Pra todo o Brasil Olha que bacana Olha Fala um pouco Da tua caminhada Da tua trajetória Manda alô Pra quem você quiser Fala contato Pra show O espaço é todo seu Kaká Primeiramente É um prazer enorme Estar aqui No seu programa Prazer é todo nosso Que todo mundo fala Esse programa aí A gente tinha o prazer De vir aqui E a oportunidade foi dada Graças a Deus E agora estamos aqui No seu programa É A Maria Igreja também Aquele abraço Pelo convite A pessoa que trabalha contigo E eu Já estou aí Na carreira musical Já há mais de 20 anos Cantava Igreja Católica E depois Deus me deu A chance de cantar Forró E aí estamos aí Estou com essa banda Maravilhosa Gil Quebradeira Também que é Gil Quebradeira Essa aqui nós Você conhece uns 20 anos Deixa eu dar uma palavrinha Com ele aqui Rapaz Você não sabe A felicidade Tão grande Muita emoção Que eu estou Está aqui com você Do meu lado Esse meu programa Cara Já trouxe tanta gente Que há muitos anos Que eu não vejo E o povo fala Até as pedras Se encontra Fala mesmo Quantos anos Nós se conhece Quanto tempo Nós estamos sem se ver Cacá Cacá Eu já gravei uma vez No Canecão E já gravou Diversos artistas De nome Tem entrevista Com Forróbóis O Osto Brasileiro O Acácio Já passou A Tati Dança Quem é que não lembra Da Tati Dança Cantou aquela música Lá na época Do DJ Maluco Cadê a minha periquita Tu tocou muito isso Tocou? Hein? Eu toquei muito E você dançou Está chegando Quase 10 mil Visualização A vantagem Da internet Que não tem como Eu mentir pra você Você coloca aí Vou pra cá Depois eu volto A vantagem Da internet Que eu falo Uma coisa pra você Você vai lá Clica e olha É verdade Você procura aí No Youtube Cido dos teclados 133 mil Visualização Você procura lá Cido dos teclados No programa do Cacá Entre outros E outros E outros Que passaram No nosso programa Eu quero agradecer A vocês Demais Quanto sobrar um tempinho Na agenda de vocês Volte mais vezes Divulgue o nosso trabalho Também Aqui é que nem um barco Se um barco Vai em frente Vai todo mundo junto Se afundar Afunda todo mundo junto Quanto mais você me divulgue Eu te divulgo Cresce todo mundo Não é verdade? Parceria Parceria De ser um pelo outro Sempre Cacá Agradecemos Aqui o convite Aceito A cantora Jéssica Cruz Está comigo já Até um tempinho já E deixar o nosso contato Para shows Fica à vontade Gente Procura o Gil da Bahia E Cia Nas redes sociais E o telefone Contato é 94971 0946 Liga para a gente Fala com o Gil da Bahia GB Produções Maria Igreja Produções E Claudio Produções Estamos juntos Misturados pessoal Vamos que vamos Então Para vocês que não entenderam Esses números de telefone Hoje É uma coisa inconfundível Muitos números Ele falou um detalhe E esqueceu o outro Para contratar esses meninos Para show Para todo o Brasil Você vai ligar Zero operadora Onze O nove E aí 4971 0946 O número do sucesso Liga para a gente E leva esse show Para a sua cidade Sua festa de aniversário Só não cantamos Em velório Mas se chamar A gente vai Beleza? Mas vocês Toca de tudo De tudo É um show Um show eclético Um show É baiano Aqui eu já conheço Se vocês toca Se vocês cantam O que ele toca Pelo amor de Deus Agora eu vou falar Um pouquinho Com essa menina Quanto tempo Nós não se vê E hoje Eu estou tendo O privilégio De encontrar você E ele Aqui no meu programa Olha que bacana Fica à vontade Manda alô Para quem você quiser Então eu quero agradecer A oportunidade O espaço Concedido para a gente E mandar um abraço Para todo mundo Que está assistindo Vai assistir a gente Do outro lado No YouTube Para toda a galera Em peso Do Ceará Que também Vai estar assistindo A gente São Paulo Da Bahia Principalmente Ele é baiano E o Gil da Quebradeira Também Então é isso Muito obrigada E espero que vocês Tenham gostado Do nosso trabalho Aê Olha Ficando por aqui Mais a Graça Ensina você Desde já Escreva no nosso canal Programa do Kaká Veja todas as bandas Que passam por aqui Para todo o Brasil E o mundo Obrigado Sucesso para vocês Que Deus abençoe Obrigado Kaká Obrigado Meu Deus Abençoe o programa E quando sobrar um tempinho Você já sabe Para onde ir Procura a gente Tamo junto Valeu moleque Tamo junto A gente Abraço Daqui a pouquinho A gente volta Um abraço Para a galera Da TV Kaká Que está divulgando João Maradona Todo o Brasil Extra Super Segurança João Maradona e banda Toma